Boa noite. Olá, Augusto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tiago. Olá, Tomás. Boa noite. Olá, Jaime. Como estás? Tudo bem. Tudo bem. Micaela, viva. Olá, Maria. Olá, boa noite. Maria Ascensão Lopes. Está boa? Olá. Sim, boa noite. É a primeira vez. Como é o café filosófico? Parece, não? Sim, eu já vim aqui há uns tempos atrás, mas talvez há um ano ou mais, não sei, não me recordo. Mas na altura recebemos o link do Zoom. Daí a minha pergunta há bocadinho. Ah, sim, sim, pois. Exato, foi que mandou-me um mail, não é? Sim, para entrar para o link tem que entrar fazendo o login na página da Academia do Diálogo, no evento, na página do evento e depois é só seguir para conteúdo do curso e lá tem não só o material preparatório do diálogo, mas também o link. Está bem? Sim, sim, legal. Ok. Só, deixa entrar o resto das pessoas. Olá, Pedro, boa noite. Boa noite. Estás bom? Tudo ótimo. Vamos para o Golfista. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Olá, Paula, boa noite. Boa noite. Pronto, mas eu mandei um mail a pedir o link, mas já consegui fazer a inscrição rapidamente e entrar. Pois, eu estou a ver aqui que há alguns mails. Não há problema, não há problema. Boa noite a todos. Olá, Lourdes, como está? Tudo bem, obrigada. Olá, Miquel. Bem-vindos, então. Já quase todos os conhecemos aqui. Bem-vindos a mais um Café Filosófico. Quem veio pela primeira vez, damos duas boas-vindas em nome do grupo, desta comunidade que está a crescer e a consolidar-se aos poucos. Os professores gostam de se juntar e conversar de filosofia e filosoficamente. Eu gosto de pôr a ênfase mais no filosoficamente. Até hoje, na apresentação que fiz e que vos enviei no podcast, falei dessa ideia de ter uma conversa entre pessoas normais, sem querer excluir das pessoas normais, pessoas de filosofia, académicos. Não é que não sejam normais, a ideia não é essa, mas é, pelo menos no Café Filosófico, essas pessoas que estão cá, e há que há professores de filosofia que eu sei, estão cá não como professores de filosofia. Portanto, aqui podem descansar um bocadinho, estão de folga, não lhes é pedido que deem uma aula de filosofia, mas que exercitem o pensamento filosófico, é isso que procuramos fazer aqui. Portanto, e para isso não é necessário ter estudado filosofia ou conhecer a história da filosofia, a história das ideias, portanto não é necessário isso. Todos somos capazes de um pensamento filosófico. Claro que o objetivo desta comunidade é que todos nos ajudemos muito mutuamente a melhorar a forma como dialogamos e como conversamos filosoficamente. Portanto, o objetivo da sessão de hoje é termos aqui uma boa conversa acerca do tema O Bem e o Mal. Eu lancei uns tópicos já na apresentação, inspirado no curso. Alguns de nós aqui estão a ter na Academia do Diálogo com a Suzana Cadilha, sobretudo da retirada das primeiras sessões onde abordamos questões de meta ética, portanto de natureza da ética e da moral. Portanto, o que é que é isto de um juízo moral? Onde é que se fundamentam ou qual é a base de um juízo como isto é bom ou isto é mau? Portanto, julgo que vamos andar à volta dessas questões hoje aqui. Portanto, as questões que eu coloquei ou que pensei para o café filosófico. Claro que depois a discussão segue o rumo que os participantes muito bem entenderem, desde que se mantenham nos limites do filosófico. Está tudo bem. Deixem-me só então, tenho aqui duas notas para vos falar. Hoje esta sessão vai ser também gravada, além de ser gravada e transmitida no Facebook como todas são, todos os cafés filosóficos são, fica depois gravada no YouTube, mas o áudio vai ficar gravado num podcast. Eu cheguei ao ano 2021 e descobri os podcasts. E muita gente me tem pedido, porque no YouTube só podem ouvir em casa ou quando têm net e o podcast dá para gravar e depois ouvir quando, fazer o download, não é? E ouvirmos quando quiser. Portanto, eu descobri uma forma de, acho eu, vamos experimentar a ver se isto funciona, de passar do Zoom para um podcast. Portanto, vai ficar também disponível em podcast. Quem não pôde participar, e há pessoas que se inscreveram e não puderam participar, vão poder depois ouvir, não veem as nossas caras lindas, mas vão ouvir as nossas lindas vozes em podcast. Lembrar que amanhã, não é lembrar que eu ainda não tinha anunciado, atenção, eu ainda não tinha anunciado isto. Amanhã vou ter um diálogo com o Luís Mendes, que vai ser o nosso professor daquele ciclo de diálogos sobre Nietzsche, e vamos fazer uma, vamos ter uma conversa aqui no Zoom, mas só vamos transmitir no Facebook. Portanto, não vamos fazer em diálogo, vamos fazer só os dois. Queremos fazer uma coisa mais compacta para apresentar o curso. Portanto, vamos fazer só eu e ele, mas será transmitido em direto no Facebook. Portanto, quem é meu amigo no Facebook, quem não é, está em falta, devia ser, eu aceito toda a gente. Tomás Magalhães Carneiro, procurem no Facebook, e poderão amanhã às 9 da noite assistir à nossa conversa em direto via Facebook. Depois podem enviar as perguntas que quiserem que eu faço chegar ao Luís. Portanto, ele vai ser o nosso professor do curso dos diálogos sobre Nietzsche. Quatro diálogos em torno da obra de Friedrich Nietzsche. Ok. Pronto, então, meus amigos, já sabem as regras do café filosófico. Hoje estamos relativamente poucos, estamos 13 pessoas. Portanto, julgo que poderemos começar o diálogo aqui na sala principal, não precisamos de ir para as salas simultâneas. Se virmos que é necessário, se houver muitas ideias em embolição aqui, criamos facilmente duas salas e depois vamos ver como é que podemos gerir isto. Sim, continuamos o diálogo ou os diálogos nas salas e depois voltamos para aqui. Mas não estamos muita gente, portanto, em princípio, não será necessário. Ok. Portanto, eu vou colocar-vos aqui, então, a pergunta que pensei para hoje. Podia-vos que respondessem aquele célebre sim ou não, sem justificação, só para nos comprometermos, para começarmos a pensar. E depois, a partir daí, vamos tentando justificar as nossas respostas, aprofundar as respostas de uns e de outros, perceber os pressupostos, as consequências, por aí fora. Portanto, fazer com que isto seja uma conversa filosófica, como queremos, não é? Portanto, vou colocar, então, aqui a pergunta. Como sabem, a resposta é anónima, portanto, nós não vamos saber, só se quiserem dizer, é que sabemos como é que se comprometeram. Ou como é que responderam. Cá está aí. Juco estão a ler, não é? Portanto, a pergunta é esta, se o bem e o mal existem independentemente de nós? Outra forma de formular isto seria se são uma realidade objetiva, não é? No sentido de não subjetivo. Fora do sujeito, fora de nós. Temos aqui sete que já responderam. Falta só uma pessoa responder, mas julgo que há aqui alguém que está com... Miquel, entraste com dois computadores, não? 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 Ah, ok, não. Costuma ser o João Paulo que às vezes entra com o telemóvel e com o computador e aparece mais uma pessoa dos que são participantes. Deixa-me ver aqui, então. Ok. Já está. Vamos encerrar aqui. Muito bem, então. Se bem e mal existem independentemente de nós, dez responderam que não, e uma pessoa respondeu que sim. Ok, vamos já descobrir quem essa pessoa foi. Podemos começar por ela, sim. Quem é que respondeu que sim, já agora? Que o mal existe independentemente de nós. Maria Jorge, força, força, pode ligar. Então. Não é justo. De mim ter sido o Pedro. O Pedro é que faz estas coisas. De responder para arremar confusão. Então. Eu disse que sim porque estava a pensar sem ser no juízo. Porque, de facto, o juízo é nosso, sim, mas o bem e o mal existem, sim. Independentemente de nós. Mas gostou-me. Não, não gostou nada. Se não fosse a Maria Jorge, não havia ninguém a defender essa posição. Foi muito bom. Ok. E o que é que entende por existência independente de nós? O que é que entende isso? Se não houvesse espécie humana, continuaria a haver bem e mal? Ou o bem e o mal são independentes de um juízo que façamos sobre alguma coisa? Em que sentido é que estava a responder ou a pensar? Foi difícil e demorei muito a responder. Porque o bem e o mal são valores, são juízos, não é? Nós temos que atribuir um determinado valor de bem ou mal à coisa, ao acontecimento ou ao que seja. Por isso, parece que depende de nós. Mas, de facto, eu disse que sim, porque tenho a impressão que se dependesse de nós era capaz de ser mais fácil. Se o bem e o mal dependessem de nós, era mais fácil nós organizarmos-nos. Por exemplo, hoje, toda a gente aqui, à exceção de mim, terá dito que não. Então, era fácil decidir de uma vez por todas, vamos escolher o bem ou o mal? Então, se vamos escolher o mal, fazemos todos o caminho do mal. Se vamos escolher o bem, fazemos todos o caminho do bem. A verdade é que isso não acontece. Logo, se isso não acontece, de facto, o bem e o mal vão existir sempre, independentemente de nós. Ainda que isso me chateie. Quando dizes que faríamos o mal, quer dizer, se o mal fosse dependente de nós, seria mais fácil nós escolhermos, imagino, o bem, não é? Sim. Quer dizer, mais ou menos, porque eu não gosto de desculpas. E essa possibilidade de, ah, e tal, não sabia que estava a fazer o mal, é uma desculpa. Mas foi difícil esta resposta. Bolas, não, volta a responder aqui na academia. Faça isso, pelo amor, nós precisamos de si. Mas é uma questão que já vem de Platão e de Sócrates. Esta ideia de que se alguém, ou se todos nós conhecêssemos o bem, nunca iríamos conhecer o mal. Ou seja, quem escolhe o mal, ou quem faz o mal, falo por ignorância de que está a fazer o mal. Portanto, não escolhe verdadeiramente o mal. Acha que está a escolher um bem, mas, na verdade, está a escolher ou a fazer o mal. Portanto, a ideia seria que quem conhecesse o bem nunca poderia escolher outra coisa que não o bem. Parece que vai um pouco nessa direção ou não? Mais ou menos, porque aí cabe essa coisa da desculpa. E eu estou cada vez mais convencida que desculpas é mesmo aquilo que já não cabe. Não foi bem por aí que eu pus lá o sim. É mais porque, por exemplo, o bem e o mal. Por exemplo, era aquilo que eu tinha dito primeiro. Se nós nos organizássemos e definíssemos o que era então o caminho do bem, organizávamos-nos e fazíamos esse caminho. A verdade é que sabemos que isso não acontece. Logo, por muito que nós façamos o que quer que seja de acordo com o nosso juízo de bem e mal, aquilo que para nós é bem e mal vai sempre acontecer, porque vai sempre haver quem está do lado contrário àquilo que nós escolhemos. Por exemplo, mesmo além dos humanos, que supostamente são mais evoluídos, supostamente não, são, só que desculpam-se, não é? Mas, por exemplo, eu não tenho a certeza absoluta se há animais não humanos praticarem o mal, tal como nós humanos consideramos o bem e o mal. Mas provavelmente há, se calhar há animais que, a quem dá um certo gozo, atacar outros só porque sim, por exemplo, sem ser por uma necessidade imperativa devido à morte. Sei lá, e isso, para dizer que isso é o mal, então já estou a fazer um juízo, certo? Mas eu estou a fazer um juízo, por exemplo, por exemplo, e vou falar de uma coisa, espero não estar aqui a armar uma confusão maior, mas as touradas, as touradas para mim são o mal, ponto. Mas há quem considere que aquele tipo de divertimento é um bem. Para mim aquilo vai ser sempre o mal, independentemente das touradas ou das touradas com arma, com aquela coisa do, com as farpas, com sei lá o quê, mesmo que isso não existisse, humanos a divertirem-se, a chatear animais, para mim é o mal, acabou, é o mal. Para mim, mas independentemente de mim isso vai continuar a acontecer. Esse exemplo ajudou-nos a perceber melhor então a sua posição. Mesmo que agora toda a gente no mundo considerasse as touradas uma coisa boa, inclusive, por hipótese, a Maria Jorge, por hipótese, agora começava amanhã a achar, havia um argumento que a convencia e toda a gente no mundo consideraria as touradas uma coisa boa. Ainda assim, se a moral, desculpa, se o bem e o mal são independentes de nós, há a possibilidade das touradas ainda assim continuarem a ser o mal. Sim. Ok, acho que foi nesse sentido que respondeu então, não é? Sim. Ok, boa. Foi isso. Olha, já sabem como é que isto funciona. Quem quiser agora intervir é só ou pôr aquela mãozinha digital que tem aí no Zoom, ou acenar assim, e a Maria Jorge passa à vez, ok? Sejam à vontade. Obrigada. Portanto, para já a ideia aqui em jogo é, a moral, o bem e o mal são independentes de nós, mesmo que houvesse um acordo total, universal, sobre alguma coisa, o exemplo foi das touradas, ainda assim as touradas continuariam a ser um mal, ainda que esse acordo fosse para considerá-las um bem. Não sei, a maior parte das pessoas aqui disse que não são independentes de nós, portanto, não sei como é que se vão defender ou colocar perante este exemplo. Maria de Lourdes, força, pode falar. Ora, boa noite a todos, mais uma vez. É assim, apesar de eu concordar um pouco com o Rousseau, quando ele diz, portanto, que o homem nasce naturalmente bom e depois é a sociedade que o corrompe, a verdade é que penso que, apesar disso, nós temos em nós a duplicidade. Portanto, nós temos bem e agimos bem e agimos mal. Portanto, eu penso que o bem e o mal são inerentes ao humano. E por isso mesmo, mesmo no caso que o Jorge trouxe das touradas, por exemplo, também aí penso que joga outro fator, que é um fator cultural. Porquê? Porque, por exemplo, lembro-me que quando era miúda, eu via as touradas com a minha avó, portanto, que se fosse viva, ela jogou em 1900, não é? Portanto, teria 121 anos, não é? Portanto, e gostava, porque ela gostava muito e, portanto, eu era miúda e gostava de ver, portanto, o espetáculo, digamos assim, sobretudo a parte, por exemplo, do... heróico, digamos assim, dos campinos, portanto, que iam enfrentar o bom e bravo e se entusiasmava-me, depois com o crescer e, portanto, com o facto de realmente começar a ter uma visão diferente na relação com os animais em geral. Portanto, e porque me dediquei também muito a ter os cães abandonados e, portanto, via a relação de emoção que os animais têm em relação a nós, portanto, eu mudei completamente a minha opinião e, hoje em dia, penso que realmente, apesar de ser uma tradição, e essa tradição implica talvez alguma cultura, mas uma cultura que talvez nos padrões atuais, atuais e, portanto, o mundo do século XXI, portanto, já não faz sentido, já não faz sentido nós realmente termos prazer estético, mesmo que seja, portanto, só em relação, portanto, a esse espetáculo. Agora, também penso que quem é a favor das touradas pode ser por vários motivos, mas quem é adepto feroz e que diz que o animal, o touro, portanto, não sofre porque é bravo, já ouvi, portanto, testemunhos nessa perspectiva, eu penso que é errado, porque acho que qualquer animal, portanto, se sente mais feroz ou menos feroz, portanto, sente com certeza o sofrimento. Ó, Lourdes, deixa-me ver se eu consigo perceber bem a sua posição. Sim. Fiquei aqui com uma dúvida. Começou por dizer que o bem e o mal são inerentes ao humano, não é? Portanto, o valor do bem e o mal são inerentes a nós e depois pegou no exemplo da Maria Jorge e desenvolveu. Mas aqui eu fiquei na dúvida é, quando a Maria Lourdes via com a sua avó as touradas e gostava, estava enganada acerca de, na altura, achar ser um bem e era efetivamente já um mal ou o valor moral da tourada mudou porque a nossa cultura evoluiu, ou seja, antes eram bem e agora eram mal ou foi sempre um mal, só que a Lourdes é que estava enganada e via... Eu acho que foi sempre um mal, portanto, apenas, portanto, do ponto de vista cultural e não só e social, portanto, aparecia para nós, portanto, nessa altura eu era realmente uma criança ainda, portanto, era-nos oferecido o espetáculo como algo de bom, portanto, e nós não tínhamos consciência, portanto, daquilo que verdadeiramente estava em jogo, que era o sofrimento do animal. Como é que era, como é que é, como é que é inerente ao humano, como é que não é independente do humano, se o que está a dizer é que era sempre mal, apesar da Lourdes e outras pessoas, e se calhar a maioria... É sempre mal, é sempre, para mim é sempre, agora é sempre algo de mal, mas é para mim, porque para o outro, portanto, pode não ser, portanto, o conceito de bem e mal também varia de acordo, portanto, com o espaço, com o tempo, portanto, com a cultura. Eu penso que isso também são variantes que se têm de ter em conta quando se define o que é bem e o que é mal. Mas na altura escolheu, aquela pergunta inicial escolheu que não é independente do ser humano, não é? É dependente do ser humano. Exatamente, é, depende, portanto, depende de nós, mas nós também somos dependentes de outros fatores, não é? Ok. Boa, olha, Lourdes, tem ali o Vidal ou a Vidal, que eu não sei, acho que é a primeira vez que participa, ok, o Vidal, boa, e a Paula Guimarães, a Lourdes escolha. Tem que ativar o som. Ativo o som e escolha. Está com dificuldade em escolher? Não, desativei, desculpa. Portanto, vou escolher o Vidal, porque como é novo, portanto, para ouvirmos uma opinião. Sim, para lhe darmos... Força, Vidal. Olá, Viva, boa noite. Sim, é a primeira vez que cá estou e agradeço estas oportunidades, isto acontecer, tu achas isto muito interessante. Então, eu só queria falar já porque aproveitava que, a certa altura, o que a Maria de Lourdes disse, levantou a razão, ou pelo menos uma forma clara de expressar porquê que eu disse que não é independente de nós. No fundo, no nós, eu estou a assumir que estamos a falar de nós, indivíduo, nós, sociedade, nós, humanidade, nós, planeta. Pronto. A Maria de Lourdes, acho que disse que, partindo do pressuposto que o humano nasce impolútil e depois é corrompido pela sociedade, no fundo, se nós... Eu imagino que um humano que nasce desligado de uma sociedade, portanto, nunca tenha tido nenhuma interação com nenhuma sociedade, vai ter ações que podem ser consideradas por nós boas ou más. E ele não foi corrompido. Simplesmente as ações que ele faz, como, por exemplo, imaginemos que ele nasce tipo um mogli no meio da floresta e manda abaixo uma árvore centenária, tem reações e comportamentos institutivos, ele se calhar mandou abaixo porque precisava, porque achou bem, porque qualquer razão, e nós vamos achar que foi mal. Portanto, no fundo, tem que haver sempre um observador que faz esse julgamento. Portanto, pronto. Mesmo um ser humano completamente instintivo vai ter ações que só são julgadas como boas ou más, porque há alguém a dizer que são boas ou más, parece-me a mim. E era só isso. É sempre necessário um sujeito que avalie algo como bom ou mal, não é? Exato. Mas diga uma coisa, essa avaliação, essa avaliação é sempre fruto da cultura e do contexto onde ele viveu, ou há outros fatores que nos podem levar a uma consideração moral? Porque vimos ali no exemplo da Lourdes, não é? Quando ela estava imbuída num contexto tauromáquico, digamos assim, achava correto a tourada. Quando evoluiu para fora desse contexto, começou a achar aquilo como algo errado. Portanto, até que ponto é que a cultura não nos afasta da consideração correta do que é o bem e o mal, que parece que é o que o exemplo da Maria Jorge, e complementado pela Lourdes, nos mostra, não é? A consideração correta do que é o bem e o mal. Disse. Não entendi essa parte. A consideração correta do que é o bem e o mal. Exemplo, no caso das touradas, ajuizar acertadamente que as touradas são algo errado. Na acessão que a Lourdes nos deu, de que a tourada sempre foi algo errado, independentemente das considerações culturais que eram feitas sobre a tourada, não é? Se aceitarmos este pressuposto, que torturar animais, ou tourada neste caso, é sempre algo errado. Se aceitarmos este pressuposto, a cultura que estava a fazer inicialmente à Maria de Lourdes era afastá-la de uma consideração correta, não é? Eu não aceito esse pressuposto, não por uma convicção pessoal, mas, no fundo, parecia-me que a discussão estava ao nível do... não há pressupostos. Ou seja, não há um pressuposto, não há nenhuma ação que me vão dizer que é bem ou mal, porque aí já está implícito que há um observador, há um julgamento. Portanto, se já estamos a assumir que aquela ação é má, quem que fez essa assunção? Fui eu? Então não é independente de mim. Foste tu? Então não é independente de ti. Ok, neste sentido de ajuizar algo, bem ou mal, precisamos de alguém, de um ajuizador. É neste sentido que está a dizer, não é? Sim, sim, sim. Agora, quanto ao juízo de bem e de mal, não é? Ou seja, o juízo de bem e o juízo de mal é independente do sujeito ou é dependente do sujeito? Não o ato de ajuizar, mas o facto de chegarmos lá e dizermos é bem ou é mal, não é? Como? Desculpa. Não o ato de ajuizar, claro, que isso se calhar implica um sujeito ajuizador, como vimos agora, mas o facto de chegarmos à conclusão de que isto é bem ou de que isto é mal, isto é independente do sujeito ou depende do sujeito? No fundo, é o sujeito que cria a bondade do diálogo e a maldade do diálogo ou essa bondade e essa maldade estão lá para nós descobrirmos? Não consigo ver como é que está lá antes de nós chegarmos e estabelecermos esse processo. Ok. Não consigo. Talvez vá descobrir. Pois, ok, mas está a perceber a imagem, não é? Está a perceber a imagem. É quase como o bem e o mal são uma descoberta, não é? Que nós descobrimos que estão lá para ser descobertos. Lá não, obviamente, para ser descobertos pelos olhos, mas por outro sentido moral qualquer, não sei. Ou então são inventados. Nós é que criamos o bem e o mal, não é? E por acaso, nesta altura, está muita gente a concordar que as touradas são uma coisa errada. Deixe-me só fazer aqui uma afirmação de princípios. Para mim são totalmente erradas. Só estava a pegar no exemplo porque foi o exemplo pegado. Bom, é isso. Eu acho que o processo, assim que se inicia o processo, somos nós que iniciamos. Não está lá à nossa espera, não sei. O Vidal, deixe-me aproveitar que é a primeira vez que está cá e exprimei-lo bem. Se passar a vez. Como é que responderia àquele exemplo hipotético que coloquei atrás, que é, se todos os seres humanos agora, de repente, começassem a aceitar que a tourada era uma coisa boa, tornava-se uma coisa boa? Se o nós inclui todos os seres humanos? A resposta é essa. Somos nós que lhe atribuímos o valor. Ok. Ok. Se todos os seres humanos aceitassem agora, de repente, que a tourada era uma coisa boa, passaria-se a uma coisa boa? Sim. Sim. Ok. Boa, boa. Olha, deixe-me... Tem a Paula Guimarães. Eu sei que o Jaime também quer falar. Portanto, pode passar ou a Paula ou o Jaime. Sim. Ai, desculpa, eu tenho que escolher. Eu penso que era a Paula Guimarães que estava a seguir a mim. Fala, força. Ok. Muito obrigada, Vidal. Eu acho que o bem e o mal são conceitos racionais da ética criados pelo homem. O que existe na natureza é sofrimento. E o resto depois nós apreciamos sofrimento e coisas... Normalmente são sofrimentos, coisas que a gente vê e que os animais sofrem. E daí podemos deduzir que há mal nas ações que provocam sofrimento. Mas, efetivamente, somos nós que decidimos, em conjunto, pela cultura, o que é que é bem e mal. São conceitos de ética, que são subjetivos, são construídos pela humanidade, efetivamente. São subjetivos no sentido que são subjetivos a um grupo que o criou, esse conceito. Mas o que está por trás da decisão de considerar as coisas bem e mal é olharmos para a natureza e vermos o que provoca sofrimento. E o que provoca alegria, o bem provoca alegria, o mal provoca sofrimento. E, portanto, acabamos por criar os nossos conceitos um pouco na base daquilo que cria ou alivia ou produz alegria ou produz sofrimento. Essencialmente é isto, eu acho. Então deixa-me ver se eu percebi. São conceitos humanos criados por sociedades humanas, por culturas humanas, mas têm uma base extra-humana, ou fora do humano, uma base natural, na natureza. Tem uma base na natureza, na natureza, e no homem, como fazendo parte dessa natureza também, claro. Ó Paulo, então porquê é que não podemos identificar o bem e o mal com esse sofrimento e com essa alegria? Porquê é que não podemos identificar diretamente... Se identificámos diretamente o bem com a alegria e o mal com o sofrimento, escusamos de passar pela etapa racional, cultural e humana, não é? Já está lá. Já há sofrimento na natureza, já há alegria na natureza. Quando o golfinho salta contente nas ondas, parece que está alegre. Pode haver bem aí ou não? Sim, sim, sem dúvida. Podemos. Podemos fazer isso. Quer dizer, não quer dizer que todo o mal, sei lá, por exemplo, uma tempestade, não podemos dizer que é mal. Assim, à partida, é uma coisa um pouco neutra, faz parte da natureza haver tempestades. Não podemos atribuir, pelo facto de provocar sofrimento, que seja mal. Porque o mal tem que ser um pouco intencional, ou mais intencional do que propriamente uma tempestade ou fenómenos naturais. Tem que haver um pouco... É mais do que provocar sofrimento, tem que haver uma intenção. Por isso é que é um conceito racional. Quer dizer, há aqui uma parte racional já pensada sobre o sofrimento para ele se transformar em mal. Quer dizer, nem todo o sofrimento, sei lá, uma mulher que... Nem todo o sofrimento é mal, é um mal. Porque há sofrimentos que fazem parte do processo natural da natureza onde estamos inseridos. Sei lá, uma dor de estômago não é um mal infligido por ninguém. Não é um mal em si. E mal no sentido ético, não é? No conceito do bom e mal. É um mal, mas é um mal, é um sofrimento. Um golfinho afetado por uma série de parasitas que lhe causam imensa dor, está em sofrimento, não é? Mas não há um mal. Mas não há um mal aí. Não há um mal. Não. Então só há mal quando há interferência intencional de um ser humano. Exatamente. São conceitos dos homens. O mal e o bem são conceitos humanos. Ok, eu estava a ver se a sua ligação ao sofrimento e à dor nos podiam colocar, ou podiam colocar os conceitos de bem e mal fora do humano. Mas diz-nos que não, então. Não, 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 não. Não consigo. Não consigo fazer essa. Não são independentes de nós. Não, não. São conceitos humanos. Bem e o mal. Ok. Obrigada. Deixa-me... Ai, tenho que escolher alguém, é? Não, espera aí. Deixa-me espremê-lo um bocadinho mais. Ah, ok. Estou aqui para isso. Se não... Ok, então. Sendo independentes de nós, aquilo que nós consideramos bem ou mal, ou mal, ou sobre aquilo que nós fazemos um juízo de bem e de mal, sim, é indiferente aquilo que nós consideramos sobre essa coisa ser bem ou mal, sim, sendo... É um conceito humano, criado culturalmente por nós, sim. A minha pergunta, então, é, aquilo que consideramos bem ou mal depende também das considerações que façamos sobre isso? Claro. E pode mudar de bem para mal? Sim, 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 sem dúvida. Sendo um processo racional, pode mudar. Pode hoje ser mal, amanhã ser bem, hoje ser bem, amanhã ser mal, muda como... Então, as douradas já foram um bem. Claro, já, claro que já. E a escravatura já foi um bem. Sim, senhor. Exatamente. E pode voltar a ser outra vez? Pode, pode. Se as coisas mudarem de tal modo que isso seja aceito por toda a gente, é óbvio que pode. Coisa que eu duvido, mas pronto. Ok, ok, então não são independentes de nós, as nossas considerações morais sobre alguma coisa fazem com que o valor moral dessa coisa mude também. Exatamente. Ok, Paula. Olha, pode escolher então. Só uma pergunta, ó Tomás, eu faltei à última aula da ética. Não é nada, sim. A próxima aula é quando, já agora? Terça-feira. Terça-feira, ok. Pronto. Muito obrigada. E já são conceitos que eu aprendi na aula, este curso foi muito interessante, este curso foi muito interessante. Estou a falar já com base em coisas... Eu não vejo as mãos. Ah, só vejo a Micaela. Quem é que me sabe cá? Mas disso falou uma outra pessoa. E o Jaime? O Jaime também não consegue pôr a mão no ar porque... Onde é que está o Jaime? Então passo ao Jaime já, agora para ir por ordem, não é? Está bem, está bem, está bem. Passo ao Jaime. Então, boa noite a todos. Não sei se me conseguem ouvir bem. Muito bem. Pronto, então, algumas considerações. Já fui apontando aqui o que foram dizendo. Portanto, se os valores são objetivos, se são subjetivos, se até são relativos culturalmente. Aqui a Maria de Lourdes falou, inclusive, de um certo dinamismo dos valores. Portanto, eles não são estáticos. E até de uma certa polaridade, este conceito já está em desuso, mas ainda. Portanto, há autores que o referem. Estão a dizer o seguinte. Eu, a minha dificuldade em aderir ao objetivismo, à moral, portanto, à ideia de que os valores existem per si, ou como coisa em si, como existentes, tem a ver mais com a utilidade que faremos ao nome disso. Ou seja, se eles existissem, de facto, como coisas em si, que a utilidade é que seriam para nós? O que é que nós faríamos deles? Portanto, em que medida, em que mesmo assim, eles existindo sem a existência do homem, para que é que serviriam? Qual seria a utilidade que seria? O protágoras, que era um sofista, ou um dos primeiros sofistas, da chamada primeira geração de sofistas, diziam uma coisa engraçada a esse propósito, até a propósito da ética, dizendo que o homem é precisamente a medida de todas as coisas. Ou seja, o bem e o mal definem-se em função da utilidade que têm ou não para o homem. Era o que ele queria dizer, era mais ou menos isto. Portanto, a minha ideia está muito próxima daquilo que têm sido o que disse a Paula e outros colegas. Portanto, eu acho que só existe o bem e o mal porque há, de facto, uma apropriação, se quisermos, do homem, e até uma construção do homem, no que diz respeito àquilo que são depois essas formulações de bem e o mal. Porque, na verdade, mesmo que existisse esse bem e o mal, às vezes aparece que há aqui uma contradição no juízo, quando nós definimos que há ou que pode haver uma proposição muito próxima daquilo que é uma proposição absoluta de que há o bem e o mal, o Platão tentou fazer isso quando colocou essas ideias no tal mundo ideal dele, mesmo assim nós poderíamos colocar a mesma questão que colocou a Maria Jorge, que é, então, mesmo existindo essas proposições de uma forma absoluta, porque é que nós não seremos capazes de os executar tal como o bem e o mal. Ou seja, com uma certeza absoluta de que aquilo era o bem e de que aquilo era o mal. Portanto, o que eu defendo é que há, de facto, uma apropriação que parte do homem, o que não quer dizer que não exista, ao longo da nossa evolução, uma tentativa de objetivar valores. Ou seja, fala-se muito, nós sabemos disso, dos direitos humanos, aqui falou-se das touradas, mas até podia falar da mutilação genital feminina, que é um exemplo que eu dou muito nas aulas, propósito, essa questão cultural e da forma como isso influencia ou não as ideias de bem e mal. O que eu defendo, portanto, é um subjetivismo de valores. O que não quer dizer, na prática, é que esse subjetivismo não resulte em tentativas sucessivas, ao longo da história, de objetivar valores. Temos agora os direitos humanos, que são precisamente essa tentativa de objetivação de valores, de consensualizar um conjunto de valores que são tacitamente aceitos por uma grande parte da humanidade, ou por uma grande parte de países que consideram esses valores como valores universais. Portanto, há uma tentativa de universalizar valores, mas quem os universaliza somos nós. Portanto, isso não retira, digamos assim, aquilo que é a nossa presença e o nosso contributo relativamente a isso. Portanto, eu tenho muita dificuldade em perspectivar essa ideia do objetivismo, como existissem de facto uma espécie de mundo ideal, onde os valores existissem e nós os descobríssemos, tal como defendia, por exemplo, o Platão. Portanto, essa espécie de quase que ascensão, digamos assim, em relação aos valores objetivos. Porque a minha dificuldade é mesmo essa, então, se assim fosse, que utilidade teriam para a nossa vida em comum. Porque os valores têm muito a ver com isto, têm a ver com o facto de nós sermos de facto gregários, de sermos mais do que existentes, de sermos coexistentes, de comungarmos a nossa existência com outros. E, portanto, esses valores servem também de um conjunto de orientações que vão mediar aquilo que é a minha relação com os outros. Portanto, tenho muita dificuldade em defender um objetivismo na medida em que não percebo que utilidade é que eles teriam para nós, se assim fosse. É só essa a minha objeção. Ok, então, saindo um bocadinho do exemplo das historadas, deste aqui o exemplo dos direitos humanos. Os direitos humanos claramente não existiam há 500 anos atrás. Portanto, os direitos humanos são valores, segundo dizes agora, segundo estás a dizer, são valores subjetivos, mas que tendem a tornar-se universais, ou que nós estamos à procura de os tornar universais. Será isso, não é? Mas não deixam de ser dependentes de nós. Sim, são universais, mas são igualmente variáveis ao longo do tempo e do espaço. Portanto, há vários filósofos que falaram sobre isso. O Descartes, por exemplo, que nós já falamos aqui, fala longamente sobre a dificuldade. Aliás, não é por acaso que ele dedica muito pouco tempo da sua obra à moral, porque ele, como matemático, tem grande dificuldade em discorrer sobre a moral, que é absolutamente subjetiva. Portanto, obviamente que há uma tentativa aí. Quando eu falo dos direitos humanos, podia falar, por exemplo, daquilo que são os conjuntos de valores que são definidos pelas várias religiões, que são igualmente tentativas de objetivar valores. Ô Jaime, deixa-me só centrar num valor para não fugirmos muito. Por exemplo, pensa na igualdade fundamental entre todos os seres humanos. Portanto, um direito básico, agora considerado universal. Há 500 anos atrás, esse direito não existia escrito, se calhar nem sequer pensado, mas enquanto valor, não enquanto direito escrito, mas enquanto valor, ele já existia e estava escondido das nossas mentes, ou não existia de todos? Pois, eu tenho dificuldade em pensar se ele existia, quer dizer, eu tenho muita dificuldade em pensar nessa medida em que ele existia per si, sem a existência do homem, quer dizer, somos nós que definimos o que é a igualdade ou o que não é a igualdade, em função daquilo que é a evolução temporal, e esse valor não é igual. No meu caso não é não existirem seres humanos, existiam, mas não o conheciam, vamos imaginar que nunca ninguém tinha falado sequer ou juntado a expressão igualdade fundamental entre todos os seres humanos. Existiam seres humanos, mas nunca tinham pensado nisto. Ou seja, ao nunca terem pensado nisto, ele não existia de todo ou já estava lá, nós é que não sabíamos. Tipo uma formulação, uma formulação matemática muito complexa, que ainda hoje ninguém descobriu, mas está lá, algures, para ser descoberta. É o mesmo com os valores ou não? Eu tenho dificuldade em defender isso, porque lá está. Se ele estivesse lá e nós estivéssemos nesse processo de desocultação ainda, quer dizer, eu tenho uma grande dificuldade em pensar nisso, porque, quer dizer, se nós não o conhecemos ainda, quer dizer, nós não podemos falar de uma coisa que não existe ainda como existente, portanto, não sei, tenho dificuldade em pensar que eles podem existir para si, se não existir o homem, que de alguma forma é ele que define e até atribui, e eu não sei, inclusive, se esses valores podem ser assim defendidos como sendo universais. Eu, para mim, a defesa que eu faço é, os valores são universais, mas são universais temporalmente, ou seja, eles vão evoluindo, os valores não são estáticos, e tenho muita dificuldade em colocar o valor da igualdade como sendo algo que existia, quer dizer, como uma causa em si, como algo que já estava lá e nós não o encontrássemos ainda, estávamos nesse processo. Não sei, lá está, não consigo, porque não percebo qual é a utilidade que isso teria para nós, quer dizer, se ele não existia e nós, ou se ele existia e nós não descobrimos, que utilidade é que tem para nós, mesmo assim, ou seja, qual é que é, para que é que ele serve, para que é que ele continua a servir nesta vida que é uma vida compartilhada. Portanto, a minha questão é sempre essa, até podemos conceber que os valores podem ter uma causa, podem ter uma existência própria, ou seja, nós não processionamos, eles estão ocultados, não os descobrimos ainda. Mesmo assim, eu continuo com a minha questão, mesmo assim, se eles existissem dessa forma, que utilidade teriam para nós, se não fossem ainda desocultados. O valor da igualdade fundamental entre os seres humanos tem valor porque é útil. Tem valor porque nós o temos que ter, porque em função daquilo que é o nosso conhecimento e a nossa atribuição a isso, pode ser útil ou inútil. Depende da forma como nós, o que eu defendo é que nós apropriamos desses valores. Ou seja, para mim não faz sentido existirem valores se não existirem uma apropriação por parte do homem em relação a isso. Agora, isso não retira uma ideia de objetivação, pode haver tentativas. Ah, eu estava a falar das religiões. As religiões têm, no seu discurso, tentativas de objetivar valores. Podem até dizer que foi Deus que os colocou lá, mas alguém teve que os definir. Portanto, agora essa ideia de que existiam por si, nós ainda não chegámos a esse processo de retirar o véu, de descobrir, de desocultar, tenho dificuldade em aderir a isso. Lá está, não percebo qual é a utilidade que teriam para nós. Ok. Deixa eu ver se a Micaela consegue-nos explicar qual é a utilidade que teriam para nós. Micaela, força. Olá. Olá, viva. Boa noite. Não consigo explicar a utilidade que tem para nós e também não consigo analisar isto de forma filosófica porque não tenho conhecimento para isso, mas vou lançar aqui umas apostas de pescada a toda a velocidade em relação aos argumentos que fizemos há uns minutos atrás. Creio que foi a Paula que disse que a escravatura, em algum ponto, foi uma coisa boa. Era um bem. Na minha opinião, a escravatura nunca foi um bem, foi sim um interesse económico que serviu alguns, poucos. E os outros, por medo, calaram-se e aceitaram. Tal como a tourada também nunca foi um bem, nunca será. O provocar o sofrimento ao outro, seja ele um humano ou um animal, não parece que seja um bem. No caso da tourada, mais uma vez, o sofrimento imposto ao touro foi ofuscado por todo um espetáculo de luzes, de fatiotas coloridas, de lantijolas. Tudo isso faz com que o povo ponha umas palas. O povo cognitivo, atenção, não é pobres ricos. Ponha umas palas e que veja só o espetáculo e feche um pouco os olhos ao sofrimento do animal. Creio que alguns humanos não têm estado calibrados para o bem e são um pouco deturpados por esta camada da motivação. Motivação essa, não interessa quais as razões da motivação, mas essa motivação para a maldade gera ganância, oportunismo, opressão, domínio, proveito pessoal versus o bem comum. E este pensamento levou-me a uma pergunta para todos. Conseguimos pensar em algum outro ser vivo que seja motivado por estas características? Pela ganância, pelo oportunismo, opressão, domínio? E pronto, arrumando então estas motivações, depois temos o outro lado que o que é que eu escrevi aqui? Aqueles de nós que estamos programados para o bem, calamos-nos também motivados por outras coisas, por medo, por medo de não estarmos integrados, pela sobrevivência. Porquê que eu estava a dizer isto? Já não me lembro. Oh, Miquel, deixa-me pegar nessa ideia de calibração que eu acho excelente. Portanto, há pessoas que estão calibradas para o bem e há pessoas que não estão suficientemente calibradas para o bem ou estão outras calibradas para o mal. Uma questão de calibração. De onde é que vem essa calibração? E essa calibração é uma calibração no sentido de detectar o bem e o mal ou é uma calibração no sentido de criar o bem e o mal? No exemplo das touradas, a Maria de Lourdes, quando era pequenina, não estava ainda calibrada para perceber uma coisa que era, independentemente dela, uma maldade, o mal, ou ela depois, ao calibrar os seus instintos morais, as suas crenças e razões morais, ela própria tornou a tourada para ela uma coisa má. Onde é que há a tua calibração? É só ao nível da nossa estrutura cognitiva-moral ou é ao nível dos valores em si, das coisas em si? Creio que, creio eu, na minha opinião, leiga, está arrumada, que a calibração nasce connosco e que vai sendo deturpada ao longo da vida. No caso da Maria de Lourdes e da tourada, eu pergunto à Maria de Lourdes, quando ela era pequenina, se ela se conseguir levar de volta para esse momento em que observava a tourada. O que é que ela observava? Observava a estaca a ser espetada no touro, o sangue a sair, o touro a sofrer, o barulho do touro a chorar, o observava o carinho da avó, a companhia da avó, as palmas dos outros que estavam presentes, mais uma vez as fatiotas do toureiro, as comidas, não sei, pipocas, coisas doces que se comiam nas touradas e eram estas as coisas que ela identificava como tourada. Logo, não tanto o sofrimento do touro. Agora, com outro nível de consciência e de vivência, se calhar o sofrimento do touro é mais realçado. Portanto, para responder ao Tomás, a calibração nasce connosco. em pequeninos a ofuscação sobrepõe-se a essa calibração logo de turpa e ao longo da vida vai ser deturpada ainda mais por estas motivações de que falei, que no fundo advêm da nossa necessidade de sobrevivência, as ganâncias, as vontades de oprimir o outro. Eu tenho medo é de estar a haver alguma ambiguidade ou confusão causada, se calhar por minha culpa, pela ambiguidade da pergunta, que é diferente perguntar se o bem e o mal são independentes de nós e a avaliação que fazemos do bem e do mal são independentes de nós, não é? Claro que esta pergunta tem uma resposta muito óbvia, não é? Sim, a avaliação que fazemos do bem e do mal está dependente de nós, mas a pergunta é o bem e o mal em si, se é que podemos falar do bem e o mal em si. Se forem em si, são independentes de nós. Se não, não são independentes de nós. A Micaela, quando diz que a escravatura sempre foi um mal e a tourada sempre foi um mal, nós é que não estávamos calibrados para perceber esse mal, acho eu que está a responder que o bem e o mal são independentes de nós, certo? Mais ou menos, mais ou menos, em termos de palavra, eu não sei como é que isto se diz em filosofia, talvez seja esse tal valor de que vocês falam, em termos de palavra, bem e mal, fomos nós que o atribuímos. Mas a coisa em si, não é a coisa em si? Sim. A coisa em si é independente da nossa palavra, da atribuição que lhe damos. Sim, é independente da palavra. Ok. Eu podia chamar ótimo ou muito bom à tourada e ela continuaria a ser má. Má, é isso? Depende, porque nós já atribuímos algumas características à palavra ótimo. Logo, ótimo e sofrimento, na forma como nós definimos o vocabulário, não se congruem. Boa. Não são congruentes, boa. Isso. Muito bem, ok. Obrigado, Miquela. Ó, Tomás, eu tenho que me defender aqui de uma coisa, de uma afirmação da Miquela, que achou que eu tinha dito que a escravatura era uma coisa boa. Eu não disse que a escravatura. Eu disse que a escravatura foi considerada uma coisa boa no tempo dela. Não sou eu que afirmo que a escravatura é uma coisa boa. Acalma lá. O que eu digo é que no seu tempo a escravatura foi considerada uma coisa boa, senão não teria existido, não é? Pronto, é só para corrigir, não há alguém pensar que eu acho que a escravatura é uma coisa boa. Mas por quem? Eu peço desculpa estar a falar assim à papo seco, mas a escravatura foi considerada uma coisa boa por quem? Não interessa, foi considerada, não interessa. Não interessa por quem foi, foi, realmente considerada. Não interessa alguma, bastava um homem. Não porque era escravizado, de certeza. Bastava um homem ter considerado uma coisa boa para já ser um conceito humano, de alguém. Bastava um, nem era preciso ter havido uma geração inteira, bastava um homem ter alguma vez pensado que a escravatura era uma coisa boa, para isso ser logo uma coisa pensada por alguém. Também o seu reverso. Também o reverso, não, também o inverso. Claro. Então o bem e o mal existem independentemente de nós. Não, não. Existem situados nas cabeças das pessoas. Qual é a independência? Nas cabeças das pessoas. Basta uma pessoa. Paulo, deixa-me só passar ao Tiago, mas antes disso, já que corrigiu então a sua posição, eu também tinha ficado com a ideia de que tinha dito que sendo conceitos humanos, o bem e o mal, no século XV, XIV, por aí fora, para a maioria da sociedade, esclavagista, lá está, para aproveitar aqui a deixa da Maria Jorge, para quem, para os esclavagistas, a escravatura era um bem. Sim? Portanto, sim, que são conceitos humanos. Não, não, era para os que faziam escravos, do ponto de vista dos escravos, era uma coisa má, claro, do ponto de vista dos escravos. Olha, convém já agora dizer uma coisa engraçada aqui. Ó, Jean, deixem-me, deixem-me para um... Só uma coisa que dizia rápido, só para dizer que o Aristóteles, não é, que tem alguma coisa escrita sobre a ética, era a favor da sociedade esclavagista, era só para deixar... Ó, Jaime, lembra-se que eu disse que estava de folga hoje, os professores não têm que vir dar aulas, espera aí, não vale a pena estarmos agora aqui a mandar nomes para... Espera aí. Ó, Paulo, mas antes de eu passar ao Tiago, está com a boa no ar ali, muito bem computadinho. A sua ideia, então, é de que são conceitos humanos, bem e mal são conceitos humanos, sim? São avaliações humanas, mas aquela minha pergunta de que se seria um mal a escravatura, independentemente do que os esclavagistas consideravam, como é que responde a isso? Não existe esse conceito independentemente, não, não existe. Só existe porque há homens, esses conceitos. E mesmo quando havia escravatura, nem todos achavam que era bom. De certeza que os escravos não achavam que eram bem, não é? Quem achava que eram bem eram os donos dos escravos. Pronto, ó Paulo, então pronto. Agora sim, chegamos... Agora estou a perceber o que quero dizer. Então, um esclavagista achava um bem e o escravo achava um mal. Até a isso... Claro, claro, claro. Agora, estavam os dois certos, estavam os dois errados ou só um é que estava certo e qual? Mas quem é que vai julgar isso? Sou eu agora no século XXI. A Paula, sim. Mas eu hoje, os conceitos que tenho hoje, que a escravatura é horrível, claro, mas eu não posso avaliar isso. O escravo, na altura, vivia nessa altura. Era uma coisa errada, claro. Eu hoje acho que a escravatura é uma coisa errada, mas isso é hoje. Não, Paula, espera aí, espera aí, espera aí. O escravo vivia na altura da escravatura. Ah, sim. Pronto, então ele achava uma coisa errada. Claro. E os esclavagistas achavam uma coisa correta. Havia... Há forma de desempatar a coisa ou não? Não, não. Dizer quem é que tinha razão, não? Não. Hoje em dia, não. Naquele tempo, haveria. Mesmo na altura. Na altura, debatiam-se os dois, não é? Cada um havia de fazer a sua defesa. Pronto, então agora transpondo para o século XXI, sim? Os nossos dilemas morais, que felizmente, por acaso ainda são, de escravatura, mas já não de se é bom ou mal, mas os nossos dilemas morais têm desempates ou não? Ou há sempre esta questão de uns acham uma coisa, outros acham outra e não podemos... Sempre, sempre. Será sempre um debate. Aliás, aprendi isso no curso da ética. A ética, se a queremos praticar, temos que fazer dela quase uma religião. Ou seja, temos que a defender no dia a dia com unhas e dentes. As nossas ideias fazem... É uma luta, digamos, para conseguir atingir, digamos, aquilo que achamos que é correto. Tem que ser muito bem definido. Já clarificamos melhor a sua posição. Ok. Estávamos todos aqui a achar que defendia a escravatura, já vi. Tiago, por favor. Estou a acertar tudo à primeira. Eu concordo entre parte do Cujain. Sim, os valores vão sendo mudantes. Acho que a utilidade que eles têm, que é também uma parte, se calhar, da organização da nossa sociedade, nós precisamos de valores que sejam exatamente isso, mutáveis, que vão acompanhando a mudança do tempo. Portanto, se calhar a utilidade deles é exatamente essa. Está presa numa altura. Alguns, outros não. Portanto, acho que se calhar a utilidade que nós somos nós, efetivamente, que os definimos. O que é que vai ser certo e o que é que vai ser errado em determinada altura. Para dar o exemplo dos meus escravos, se calhar o escravo na altura, se calhar era uma excelente opção. Ele próprio podia não achar que seria uma má opção. A opção podia ser morrer à fome sem absolutamente nada para comer. Há exemplos na Roma Antiga de pessoas que se vendiam à escravatura. Portanto, em alguma altura eles teriam que achar que aquilo era uma ótima solução. Portanto, se calhar se nos perguntássemos se era errado ou certo, se calhar para eles era certo. Ok. Estavam cientes daquilo que iriam abdicar. Não é que iriam abdicar tudo o que era... Iriam abdicar deles como pessoas. Eles passaram a ser propriedade. Portanto, se calhar será mais por aí. Acho que é claro que é difícil a gente colocar os nossos valores atuais numa coisa que já se passou há tanto tempo. Tiago, mas hoje nós descobrimos ou achamos que a escravatura era um mal porque estamos mais bem informados e conseguimos ver o que na altura não viam ou os valores efetivamente mudaram? Eu acho que os valores molaram. Nós começamos a ver, mesmo entre pessoas, começamos a ver-nos de maneiras diferentes. Vamos por exemplo. Continuar no exemplo da igualdade. Nem todos eram iguais, não é? Havia o cidadão, o escravo, etc. O próprio cidadão era uma coisa diferente de todos os outros. Apesar de serem todos pessoas. Eu acho que se calhar o contacto que nós tivemos uns com os outros, por exemplo, mesmo da parte da igualdade, se calhar vem um bocado disso, do contacto que nós temos com outras culturas que fazem com que os nossos valores continuem a evoluir. Por exemplo, pegando na parte da igualdade. Se calhar vem do contacto que nós tivemos, nós temos uma globalização enorme e começámos-nos a ver mais iguais do que diferentes. Se calhar não acontecia na altura. Deixa-te ver se eu consigo, respondendo a esta pergunta, se consigo perceber melhor a sua posição. Daqui a um século, podemos imaginar os dois que teremos valores diferentes. Podemos manter alguns, podemos ter outros. Esses valores novos vão ser inventados pelos seres humanos que vêm aí ou vão ser descobertos por eles? Eu acho que vão ser inventados. Eu acho que conforme nós vamos andando, nós vamos sempre deparados com novos problemas e não descobrimos. Mas acho que inventamos uma solução para os problemas que temos. Ok, os valores então surgem como soluções para os problemas que temos. Ok. Olha, eu tinha aqui outra pergunta, mas vou só passar à Maria de Lourdes, se está com o braço no ar. E depois tenho uma pergunta para dar seguimento a esta. Força, Maria de Lourdes. Eu só queria, portanto, dizer em relação um bocadinho à questão anterior, que estava ainda a ser debatida, portanto, que mesmo nos séculos mais, em que a escravatura, portanto, era mais forte, havia sempre, portanto, quem estivesse contra. O caso, por exemplo, muito flagrante, vou dar o exemplo na literatura, porque é a minha área, portanto, a Maria Firmino dos Reis, que foi a primeira mulher negra no Brasil a fazer um romance, portanto, onde aparece, portanto, a vó do escravo e na luta contra, exatamente, a escravatura. O próprio padre António Vieira, que apesar de não ser, quer dizer, à época o conceito em si de abolição propriamente da escravatura foi sendo construído, portanto, foi um caminho progressivo, mas os direitos dos escravos eram defendidos. Portanto, houve realmente, muita gente se insurgiu e só assim é que se percebe que, portanto, depois a própria escravatura tenha vindo a ser abolida. Portanto, é um processo constante, não é? Portanto, quase de valores e contravalores, não é? Portanto, há sempre essa dialética, essa luta, portanto, entre o bem e o mal, no fundo. Em relação, portanto, o Tiago. Mas só queria também dizer, é que, apesar de tudo, quando o Tiago, portanto, problematizou em relação à questão de hoje, tendo em conta, portanto, o que se passou no passado, nós não podemos esquecer que quando nós estamos a falar, até mesmo aqui na Europa, portanto, nós continuamos a ter escravatura e, portanto, não podemos esquecer que esses outros tipos de escravatura estão a funcionar. Portanto, é evidente que estão a funcionar, digamos que subterrâneamente, no sentido de que não são cobertos legalmente como eram, portanto, no passado, não é? Portanto, são, digamos que, ilegais, mas eles, portanto, acabam por funcionar. E eles não existem. A escravatura sexual, por aí fora, não é? Sim, eu não estou a dizer que eles não existem. Estou a dizer que, se calhar, não é tão preto no branco quanto a escravatura é mau, ponto. O escravo achava que a escravatura era mau, ponto. Eles estão em mais, eu penso que eles estão em mais, mais subterrâneamente, enquanto que os outros eram mais visíveis, não é? Portanto... Os escravos no Brasil é a realidade que eu conheço melhor. Portanto, quando fugiam, por exemplo, para os quilombos, conseguiram, portanto, reunir-se nessas comunidades que eram chamadas os quilombos e onde, portanto, em comunidade conseguiam defender-se e trabalhar, portanto, na agricultura e fazer, digamos, umas cidades, entre aspas, portanto, em que funcionavam. Havia outros que, efetivamente, porque não dependendo dos senhores, o que é que eles faziam? Ficavam-se sem, 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 era uma questão de sobrevivência, porque não tinham nada, ficavam sem nada, era essa questão que estavas a colocar, pensando, não é? Não seja tão... Mas eu penso que isso tem a ver, não com uma opção consciente, mas sim com uma questão de sobrevivência. Ok. Então vamos ver isto assim. Nós hoje tomamos por aceito o direito da mulher ao voto. No entanto, na altura, houve mulheres que eram contra. Não foi preto no branco todas as mulheres a favor ao voto e todos os homens contra as mulheres ao voto. Nunca foi tudo preto no branco. Não, tudo é homem de progresso. Portanto, por isso é que eu quero dizer, lá está, podia na altura, se calhar nós hoje conseguimos ver aquilo como uma questão de sobrevivência e eles na altura não o veriam assim. O veriam com outros valores, com outras medidas que nós hoje, se calhar nós conseguimos colocar nos pés deles. Oh Tiago, mas se nós lermos os textos produzidos e, por exemplo, e a poesia da época e tudo, nós verificamos que efetivamente não era por uma questão de opção consciente. Portanto, eram mesmo questões de sobrevivência. Sim, mas por exemplo, mesmo esse tipo de escravos são completamente diferentes. Nós estamos a falar dos escravos no Brasil e escravos na Roma Antiga, são dois tipos de escravos completamente diferentes. por São Portu lá está tudo isso. Alguns eram escravos em exclusiva pela cor da pele, enquanto eles eram, todos eles eram escravos. Qualquer um poderia ser escravo, desde que assim o desejasse. Deixa-me ouvir a Micaela antes de passarmos para a última. Força, Micaela. É acerca disto ainda, não é? Eu ia mesmo me baixar a mão porque os escravos viveram em alturas diferentes, as circunstâncias históricas eram diferentes, mas a dinâmica do opressor e oprimido é a mesma e essa dinâmica é, na minha opinião, errada desde o princípio dos tempos até agora. Não foram os valores que mudaram, foram, por exemplo, o nosso acesso a recursos que nos permite hoje ter voz e vocalizar, dizer isto é errado, isto não é errado. Vamos falar no tempo da escravatura do Brasil, por exemplo. Se havia um escravo que se levantava e dizia, epá, isto é errado, levava uma cavacada na cabeça e morria e morria a família toda e os ancestros dele até... toda a gente morria. Ou seja, houve uma altura em que a maioria das pessoas que realmente via o valor da maldade não se podia pronunciar motivada pela sobrevivência. Ok. Olhem, estão aqui muitas questões em jogo, não só a da independência ou dependência dos valores, que foi a que iniciou aqui, mas a questão da existência dos valores e também acho que já percebemos a questão do que são os valores, a questão de definição, não é? Definitória, o que são em si os valores. Mas eu vou colocar outra e pedíamos então desta vez que fôssemos para salas simultâneas. Eu vou criar uma sala só e vão sete pessoas para lá e os outros ficam na sala principal para a gravação poder continuar, está bem? Eu vou pôr primeiro então a questão. A pergunta, quem é que só... É, vou pôr agora a questão, só um segundo. É esta. Ok. Já não se existem independente ou dependente de nós, mas se podemos saber. Ok. Eles podem existir e nós não estarmos, como disse há pouco a Miquela, calibrados, não é? Saber quais são ou sequer se existem. Portanto, se podemos saber o que é o bem ou o mal. Devia-vos que pensassem um bocadinho, que se comprometessem com uma resposta e depois sete de vocês vão receber um convite para ir a uma... Os eleitos. Foi aleatório, não se preocupe. Vão para uma sala à parte e os outros ficam aqui a discutir esta questão. É só para a gravação poder continuar. É uma questão de estrutura aqui do Zoom. Não há aqui a apartheid nenhum, ok? Ok, então vamos ver. Se podemos saber o que é o bem e o mal. Vou dar mais cinco segundos. Falta uma pessoa a responder. Ok. E o resultado final foi o seguinte. Sim. Dez pessoas dizem que sim, que podemos saber o que é o bem e o mal. E duas pessoas dizem que não. Portanto, eu vou criar então as salas simultâneas, ok? E pedi-vos então que explorassem um bocadinho esta questão. Sim. Em princípio vamos ver se calham pelo menos um representante do não na sala. Mas, se não calhar, podem também ir fazendo advogado viável e experimentar as várias justificações para este podemos saber o que é o bem e o mal, que tipo de saber é esse. Portanto, quem fica é quem não recebe convite nenhum, é isso? É, quem fica não pode ir a lado nenhum. Ok. A Paula vai. Olha, foi selecionada, já viu? Ok. Falta aqui a M, o M ingressar. Ok, ficamos aqui nós então. Meus caros, deixo-vos agora falar livremente, ok? Portanto, somos pouquinhos, não é preciso já moderação, portanto, estejam à vontade. Podemos saber o que é o bem e o mal? Não. Bem, ninguém vai falar? Posso começar? Força, Vidal, sim. Bom, agora bem, eu tentei ser coerente com aquilo que tinha dito, não é? Portanto, se o bem e o mal não se podem desligar do nós, no fundo nós temos acesso ao bem e o mal, não é? Porque somos nós que o definimos. Ok, portanto, podemos saber porque nós é que definimos o que é o bem e o mal. Exatamente. Não tenho mais nada para complicar aqui, é só uma questão de coerência. Vamos ver se alguém lhe complica a vida. Era bom. Posso? Claro, Maria Jor. Eu da outra vez tinha dito que existem independentemente de nós, mas se calhar por isso mesmo, por achar que existem independentemente de nós, nós não só podemos, como temos a obrigação moral, se quisermos, de distinguir bem e mal. Aliás, até me parece que isso acontece no podcast do Tomás, falava da Luizinha e o João, não é? Daquela coisa de tirar não sei o quê, um bater no outro. Mesmo desde muito pequenininhos, nós sabemos, e o Tomás diz, meio a brincar, meio a provocar, meio a sério, que é porque nos dizem o certo e o errado, o bem e o mal. Mas não é só isso. Nós temos, a Micaela usou a expressão do estar calibrado, que é bestial. Tem de haver alguma coisa que nos permite ver esse bem e esse mal. Por exemplo, a história das touradas, e sem querer voltar a isso de maneira nenhuma, mas até nisso a Micaela foi brilhante quando perguntou à Maria de Lourdes se não era o estar com a avó. E eu estava a ouvir esse exemplo e a pensar no meu avô. O meu avô também via. E eu lembro-me de ficar chateada que nem um peru com ele, porque aquilo chateava-me quando eu era miúda. Chateava-me, apesar de eu ser completamente fã do meu avô, a pessoa mais espectacular do universo, podem ter a certeza. E essas coisas do bem e do mal, esta coisa do bem e do mal, nós temos que ter... Tem de ser possível definir pelo menos alguns limites, algumas linhas que não podem ser ultrapassadas, para não cairmos o risco do mal tomar conta de nós de uma vez por todas. Acho eu. Ó, Maria Jorge, o exemplo que estava a falar era de... Que eu dei no podcast era... Eu roubava, quando era pequenino, o Lápis Azul à Luís e vinha a educadora, à Manuela, e dizia, isso é errado, és o mal menino, não é? Eu batia no João, porque o João me tirou a bola de futebol e ela dizia, não batas não porque é errado. Portanto, é esse calibramento que eu estava a querer apontar, não é? Eu não falei um calibramento, foi a Micaela. Mas, repare, se eu tivesse sido calibrado de forma diferente, não é? Para bater no João, para defender a minha honra por ele roubar a bola, ou se a nossa cultura fosse diferente, uma cultura em que me levasse a ficar com as coisas dos outros, ou nos levasse a querer ficar... Era bom querer ficar com as coisas dos outros, não é? Era bom querer ficar com os Lápis Azul à Luísinha. Nesse caso, eu não estaria calibrado para um bem diferente, que é o bem que encontramos hoje, estava calibrado para um bem mais... luta por aquilo que queres, ahorrar todo custo e fora. Sim, nós vivemos esse tempo... não é por acaso que anda toda a gente maluca com aquela série, o Squid Game, lá o que é aquela coisa da Netflix. Ainda... aquilo é uma loucura. Eu vi um ou dois episódios com o Miu daqui de casa. E estivemos a falar sobre aquilo. Aquilo é uma... Aquilo não é uma parábola, aquilo é uma evidência do tempo que vivemos, não é? Esta coisa paranoica de se fores mais forte, mais esperto do que os outros, mais sacana do que os outros safas de ganhas, é isso que nos é exigido na vida se quisermos ser humanos muito evoluídos. Mas, apesar de tudo isso, vai sempre haver alguém que resiste. E estou pior que os outros agora a pensar em cantigas. Mas a verdade é que por muito que haja muitas versões perversas daquilo que pode ser o humano num coletivo, numa comunidade, vai sempre haver alguém que resiste a essa versão da maldade pela maldade. E, logo, essa... Nós vamos transformando também essa calibração, por exemplo, ser muito, muito, muito criticado quando se é pequeno. Se calhar se só tivessem dito ao Tomás, o Tomás, pelos vistos, como vemos, deve ter sido uma peste quando era miúdo, mas se só tivessem dito barbaridades ao Tomás, às tantas tinha ficado tão malvado, tão malvado, tão malvado, porque não tinham deixado de ser o que havia vontade de ser, que agora podia ser um sujeito terrível. Porquê que não foi? Porque não é só isso. Tem que haver sempre algum equilíbrio. É como a história da escravatura e da escolha do ser escravo. Isso depende muito daquilo que nós entendemos até pelo que é a vida. Sobreviver é viver? Não é por acaso que nós temos esta palavra. Viver é uma coisa. Sobreviver é capaz de ser um bocado diferente. E é neste jogo todo que podem ser conceitos ou não. Não é tanto esta coisa dos conceitos, apesar de isto ser um café filosófico, não são os conceitos que têm que nos mover aqui em relação ao bem e ao mal. Acho eu. São outras coisas. São coisas mais do registro dos valores. Eu há bocado estava preocupada com isto que estamos aqui a dizer pelo seguinte. Se esta ideia de bem e mal for independente de nós, se o bem e o mal for qualquer coisa que nós aprendemos, pura e simplesmente aprendemos e vem já definida e chega-nos já definida feita e fechada, para nós aceitarmos como isto é bem, isto é mal, então é impossível alcançar valores universais. E eu não acredito que as utopias nos sejam completamente vedadas. Não consigo acreditar nisso. Senão estou a sobreviver. E sobreviver é capaz de ser pouco demais. Então há algo na calibração que foge à cultura e à educação. Há algo inato ou natural ou algo assim? Prefiro pensar que não. Mas isso também tem a ver com as minhas convicções. Eu não gosto muito, porque isso pode ser usado como desculpa. Por exemplo, estar inscrito no Genza e tal, ou está ou não está inscrito. Acho que é uma combinação. Quando muito, será uma combinação. E uma combinação que pode ter a ver, por exemplo, até com momentos certos. Por exemplo, porquê que se gosta de filosofia? Ou porquê que se gosta de matemática ou de física? Muitas vezes não tem tanto a ver com a matéria dada no momento. Porquê que se gosta de literatura? Porquê que se gosta de ler ou não? Pode ser alguma coisa que naquele momento, por alguma razão, a pessoa fez-se ali luz. Não necessariamente porque já estava predisposta. Às vezes é quase, e agora vou dizer uma coisa horrível, mas às vezes pode ser uma sorte. Naquele momento acertou-se e foi mesmo aquilo que promoveu aquela forma de desenvolvimento. Não sei. Se soubesse, se calhar, arranjava aí um método e estava... Acertar no bem e no mal tem um elemento de sorte. Não vou dizer que é uma sorte, mas há um elemento de sorte. É horrível pensar nisso. Eu vou-me calar porque estou-me a enrolar muito, mas se calhar há. Maria Jorge, nada disso é estranho na história da filosofia. Mesmo a ideia de uma intuição moral, de sorte moral, são conceitos comuns. Portanto, nada disso é estranho. Fica obrigado. Seja à vontade, quem quiser abrir o microfone. Luís Lourdes está como no ar-força. Pode ligar o microfone, seja à vontade. Ok. Tem que ativar o som. Espera aí que está... Tem que ativar o som. Eu ia introduzir um outro exemplo. Faz-nos falta, se calhar, alguém. Portanto, aquela colega da neurociência, não é? Havia uma colega que aparecia muito. Sim, sim. A Ana Cristina. Se calhar dava aqui uma ajuda. Tem a ver com a questão dos serial killers. Portanto, vi uma série de artigos sobre essa questão, portanto, vista pelos dois lados. Ou seja, portanto, análise dos psiquiatras, portanto, médicos de especialidade que analisavam esse tipo de questões. Ou mesmo aquelas pessoas que matam, assim, um bocado impulsivamente, sem ser, portanto, os serial killers. E também, portanto, a opinião de familiares, das pessoas, portanto, que tinham tido pessoas de família, portanto, mortas por essas pessoas. E uma das coisas, portanto, que vinha muito referida na componente médica, portanto, é que exatamente nós tínhamos, portanto, conscientemente a opção, portanto, o sentido do bem e o sentido do mal, e portanto, lá está, ele não está de fora, está inerente ao homem. E esses casos, que já são casos, digamos, patológicos, mas de qualquer das maneiras eles não têm, não têm essa noção, não têm consciência, portanto, eles falavam no termo, era consciência. Portanto, não têm consciência, portanto, e não fazem essa calibragem de bem ou mal. Portanto, isso penso que será um reforço no sentido de que bem e mal não existe fora, mas existe em nós. Agora, se é inato quem tem essa possibilidade de nascer com essa possibilidade de optar, embora às vezes possa andar de um lado para o outro, não é? Portanto, é um feliz ar, digamos assim. Quem não tem, acaba por, pronto, por realmente ser penalizado duplamente, porque é penalizado pelo ato que faz, não é? Do ponto de vista social, não é? No caso dos Estados Unidos, aquilo era passado nos Estados Unidos, portanto, lá vai à pena de morte e é penalizado porque, no fundo, não tem essa consciência. Nasceu, não nasceu com ele, portanto, não foi inato por qualquer erro no seu desenvolvimento. Portanto, isso eu não sei explicar, não é? Mas a ideia era um bocado esta. Queria deixar porque achei os textos muito interessantes. Não o estou a ouvir. Tomás, não o estou a ouvir. Acabou o põe? Eu esqueci-me de ativar o microfone. Já temos aqui os camaradas da outra sala. Alguém quer comentar alguma descoberta que tenha feito ou alguma opinião? Vocês, nessa sala, levaram com os dois mãos. Como é que se deram? Olha, nem... Não fizeram... Não foram revelados, não se revelaram. Ah, não. Não, não, não. Nós não tivemos ninguém. Pensamos que vocês estavam... Mas então, que concordão chegaram? Se podemos saber o que é o bem e o mal. Nós já estávamos todos de acordo. Sim, mas isso é concordar com o sim, não é? Neste caso. Mas porquê? Ou como é que podemos saber o que é o bem e o mal? E como é que se descobre o bem e o mal? É que aqui houve várias intuições. Por intuição, estou-me a repetir aqui. Por calibragem, mantivemos o conceito da Miquel, educação, por aí fora. Vocês chegaram a alguma conclusão? Não discutimos só propriamente isso, mas talvez algum dos outros colegas queira falar. Nós acabamos por concordar que, de facto, cada um de nós tem uma ideia de que são os valores, na medida em que cada um de nós tem a sua tábua de leitura, digamos assim, subjetiva, daquilo que é o bem e o mal. Ou seja, não no sentido absoluto do que é o bem e o mal, mas de acordo com aquilo que são as nossas tábua de leitura, sejam elas religiosas, culturais, sociais, podemos definir o que é o bem e o mal dentro desta subjetividade para cada um de nós. Não é apenas isso? Então, chegaram à conclusão que podemos saber o que é para nós o bem e o mal. Para cada um de nós, no sentido em que... Olha, tinha um amigo, um psicólogo que dizia que cada um de nós vive dentro de uma caixa. A família é uma caixa, a religião é uma caixa, a escola é uma caixa, e, portanto, dentro das várias caixas a que nós pertencemos, nós conseguimos definir para nós o que é o bem e o mal. O que pode ser diferente do meu vizinho do lado. Então, um adepto das touradas chega à conclusão que descobre o que é para si o bem e o mal. Neste caso, é que a tourada é um bem. O amigo do vizinho do lado descobre o que é o mal. Os dois descobriram o que é o bem e o mal. Eu vou te dar um exemplo. Eu dei aulas em Évora, e sempre que eu falava com os alunos sobre as touradas, era um grande problema. Porque eu não os conseguia, não conseguia de maneira nenhuma, tentar que eles olhassem para aquilo com uma perspectiva, pronto, com uma consciência moral diferente. Eles tinham todos, sem exceção, uma ideia de que as touradas e depois utilizavam os mais vários argumentos se acabassem as touradas, a raça acabava e, portanto, utilizavam uma série de argumentos para legitimar que as touradas eram um bem. E convidavam-me, inclusive, para os campeonatos forcados, que faziam durante os fins de semana e outras vezes de meio, que eles não conseguiam ver nada de mal naquilo. Absolutamente nada. Antes, pelo contrário. Ou fosse o argumento da manutenção de tradição ou da perda de emprego. Eu não estou a dizer que sou a favor. Eu sou absolutamente contra as touradas. Mas eles conseguiam utilizar ali um conjunto de argumentos para dizer que aquilo, para eles, estava carregado de bens. Não havia nada de errado. Portanto, dentro daquilo que era a tabla de... Mas, sabes, deixa-me abstrair do exemplo. Interessa-nos agora, se quer dar a ver um bocadinho a forma do argumento. Então, se na vossa sala chegaram à conclusão que todos nós podemos saber o que é para nós o bem e o mal, cada um de nós pode saber coisas diferentes, ou contraditórias em relação ao outro, acerca do bem e o mal, e sabemos essas coisas mesmo assim. Eu sei que a tourada é uma coisa boa, e tu sabes que a tourada é uma coisa má, ou vice-versa, não interessa aqui, ok? E os dois sabemos algo acerca da tourada. Coisas contrárias. Eu sei que é bem, e tu sabes que é mal. E não há problema nenhum aqui, então é isso? Não, há problema. Por isso é que eu te disse há pouco, que ainda que nós tenhamos essa tabla de leitura, por isso é que eu disse, logo no início, que considerava possível haver, nestes casos como noutros, uma tentativa de objetivar valores. Ou seja, de criar um conjunto de valores que seja consensualmente aceito por uma grande maioria... Os direitos humanos são isso. Estava a explicar isso, e não há bocado aos colegas, quer dizer, mesmo os direitos humanos, convém lembrar do segundo, os direitos humanos são uma tentativa de objetivar valores. Mas eu pergunto, há ou não países que não têm assento nas Nações Unidas porque não aceitaram a Declaração de Deputados dos Direitos Humanos? Há. Portanto, de facto, existem países que não aceitaram a declaração e que não têm assento na ONU. Portanto, para eles, mesmo é essa tentativa de objetivar valores, que serve exatamente como forma de mediar o relativismo, não é mais do que isso, não é? Porque aquilo que eu penso sobre uma coisa e aquilo que eu penso sobre outra coisa, precisamos de uma perspectiva relativista. Tudo pode ser possível. Obviamente, os direitos humanos aí entram no sentido de definir claramente o que é que é consensualmente aceito por uma grande maioria de pessoas e que definam o que deve ou o que não deve ser. Porque, também, já agora dizer uma coisa bem clara, eu estava a dizer isso também aos colegas, há uma diferença entre a ética e a norma. Não é bem a mesma coisa. E, portanto, a ética, de vão bem lembrar, aqui é apenas um conjunto de orientações que nos ajudam a decidir. Não nos obrigam. Só quando são tornadas leis é que há aí uma punição subjacente a essa decisão que nós tomamos. Ou não. Não é? Portanto, deixar isto claro. Então, não há uma coisa como uma obrigação moral de fazermos alguma coisa se não estiver legislado não somos obrigados a fazer nada. E mesmo termos legislado aí uma dose livre-arbítrio, não é? Obviamente. Há uma punição subjacente a isso. Há uma sanção, digamos assim. Portanto, não existe a obrigação moral de não mentir ou algo assim. Não existe isso. De não enganar o próximo. A obrigação não. É por isso que nós mentimos, não é? A obrigação não há. Quer dizer, há uma orientação clara. Se quisermos uma recomendação para não o fazermos. Agora, no sentido obrigatório, eu acho que não. Há apenas uma orientação. Obrigação? Claro que não vamos dizer que há uma obrigação legal onde não há obrigação legal, mas obrigação moral são termos que para ti não andam juntos. Eu acho que não. Ok. Sinceramente não. Vidal, está com o Manoar? Força. Eu tenho que ligar o microfone. Espera aí que se... Foi abaixo. Agora ative o som. Ah, desculpem lá. Já está, já está. Que... Pronto, que me... Aparece uma questão que me parece útil para a discussão porque se nós consideramos que existe um bem e um mal inatos ou que existe um bem e mal por descobrir que há essa definição já à partida, porque é que acabamos tantas vezes com dilemas? Onde é que fica o mais ou menos bem e o mais ou menos mal? Porque a certa altura a discussão estava muito no sentido de aquilo é totalmente bem, aquilo é totalmente mal, mas há muito mais ou menos por aí. E nós chegamos muitas vezes ao dilema, mais vezes até do que o bem e o mal. e acho que isso é a chave para compreender que se calhar não há nada aí para descobrir de preto e branco e que depende tudo de nós. De preto e branco, ou seja, independente de nós. Se fosse independente de nós não haveria tantos dilemas, será isso, não é? Exatamente. Eu penso é que os dilemas muitas vezes põem-se porque há valores diferentes em choque. Mais do que outras situações, a maior parte dos dilemas que nós temos são porque há mais que um valor. Sei lá, não mentimos, mas se mentíssemos, mas podíamos, não podemos mentir, mas se mentíssemos poderíamos aliviar um problema. A gente debate-se, eu se calhar prefiro mentir e aliviar um problema a qualquer alguém, não é? Portanto, os dilemas põem-se entre dois valores que temos que escolher. Porque aí sim, aí muitas vezes pomos de lado um valor e optamos por outro. Mas isso é natural porque nós temos muitos valores. Há muitas coisas que estão em jogo que têm valores diferentes e, portanto, muitas vezes temos que escolher. Mas isso faz parte do jogo. Paula, como é que a Paula respondeu à questão se podemos saber o que é o bem e o bem? Diz que sim, diz que sim, claro. Claro? Claro, pois, sim. Para mim é claro. Somos seres racionais, podemos saber, então. As pessoas que têm o mal e o bem... Duas pessoas que têm duas conclusões opostas acerca de algo, sabem as duas o que é o bem e o mal? Sabem, sabem. Sabem. É relativo, o mal e o bem são relativos às pessoas, à cabeça das pessoas. São coisas muito relativas. Mas cada um defende o seu bem e o seu mal. Claro, depois conseguem-se consensos. Conseguem-se consensos. Conseguem-se consensos e, por isso, os direitos do homem, a Convenção dos Direitos do Homem consegue um consenso bastante generalizado. Mas é sempre uma batalha. Há de ser sempre uma batalha por conseguir consensos. Esse consenso é conseguido porque aquele valor que o consenso defende é um bem ou é por outro motivo qualquer? Ou seja, o que é que fez com que as pessoas chegassem a um consenso? É, muitas vezes, um conhecimento da realidade. Sei lá. Soubemos, passámos a saber que os animais sofrem, têm sofrimento. Portanto, deixámos de os torturar, não é? Quando a pessoa tem consciência de que um animal sofre, quando eu não sabia que os animais sofriam, eu podia bater nos animais, não é? Porque eles não sofriam. Eu estava convencida que não sofriam. Agora, eu hoje sei porque isso mede, a ciência mede isso. E ao saber, ao ter conhecimento que eles sofrem, que eles têm um mínimo de consciência, a um nível básico, mas têm, aí eu já recuo. Portanto, muito, muito do valor depende do conhecimento que temos sobre a realidade das coisas. dos efeitos que essa realidade provoca. E do próprio contexto. Eu, por exemplo, pergunto se era possível conceber naquilo que é a Declaração Universal dos Direitos de Igualdade, se não houvesse todo um século XIX, que fosse uma luta do operariado, por exemplo, é daí que resultam os direitos de igualdade. Ou, por exemplo, os direitos das minorias e aquilo que são os direitos ligados muito mais à fraternidade e à paz mundial. Se eles existiriam na Declaração, se não existissem duas guerras e se não existissem uma consciência ambiental, por exemplo. Por exemplo. Ou, por exemplo, se não houvesse uma Revolução Francesa, se não houvesse muito mais consciência daquilo que é o sentido da liberdade, do direito do outro se defender com a ajuda de um advogado, por exemplo, do direito ao... Mas coloque-lhe a questão. A história permitiu-nos descobrir esses valores ou a história criou esses valores? Não. A história permitiu-nos toda essa evolução, ou seja, toda essa civilidade, se quiserem, permitiu-nos nós descobrirmos esses valores? Não. Nós vivermos esses valores ou a falta deles. Não é? Nós estarmos num mundo físico em que estamos constantemente a ser confrontados com esses valores. deixa-me dar-te aqui um exemplo que é mais atual. Por exemplo, nós sabemos que os porquinhos, os ratinhos de laboratório devem ter algum nível de sofrimento quando são sujeitos a experiências. No entanto, o bem maior que é conseguir testar um medicamento em animais faz com que a gente pense que vale a pena testá-lo em animais, mas sabemos que há um mínimo de sofrimento que estamos a provocar nos ratinhos. Nós temos essa consciência, no entanto, há um bem maior. Há isso aqui um dilema em que a gente opta pelo bem maior que é conseguir testar um medicamento em animais em animais que, pronto, em animais e obrigar a um certo sofrimento. Mas, no entanto, o bem maior que é conseguir ter medicamentos bons para safar as doenças nos homens sobrepõe-se. Está a ver? Muito bem. Helena, estava com o braço levantado, baixou entretanto? Não, eu estava porque ninguém disse e eu fui uma das pessoas que respondi não, porque para mim ser capaz de definir, dizer o que é o bem e o mal não é para mim ou para o outro ou para o outro, é chegar a uma conclusão mais geral, porque isto tem a ver com a minha concepção do que é definir uma coisa. Esta relatividade do bem para um é o mal para o outro, isto a mim não diz eu acho que o bem e o mal são indefiníveis na medida que são relativos. Concordo com grande parte do que foi dito, concordo muito porque para mim o bem, a moral e a ética são coisas diferentes e são relativas que dependem de questões sociais e dependem também de questões biológicas. Relativamente às questões do que tem sido estudado na neurociência e retomando aquilo que a Lourdes falou, eu tenho estado a ler uma série de artigos que apareceram agora no, apareceram, apareceram agora, foram publicados agora e é muito curioso verificar que neste momento já se sabe que há determinadas lesões, sobretudo em acidentados graves a nível do crânio que a pessoa deixa de ser capaz de fazer juízes morais. Portanto, está aprovado que havia pessoas, inclusivamente um pastor, um pastor deduz-se como isto, como é um caso notificado de Boston, foi publicado agora na Science, na Neurological Science, um pastor que seja protestante que teve um acidente de viação e o homenzinho quando acordou te fez lá a sua coisa e já não era capaz de distinguir entre o bem e o mal, portanto ele perdeu completamente o conceito moral e o homem estava completamente baralhado com a questão, sobretudo tendo em conta o que é que o homem fazia, o homem era um pastor. Portanto, há questões neurológicas, já se sabe como é que se ativa ou desativa, por exemplo, pensa-se que isso foi testado, não só, não vamos falar só nos alemães que começaram, por acaso foram eles que começaram, mas foi testado pelos americanos nas guerras do Ovo, etc, 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 por causa do petróleo, foi testado e eles sabem perfeitamente que é possível condicionar as pessoas que vão fazer os interrogatórios, as pessoas que são feitas para torturar as pessoas, os torturadores para que quaisquer vestígios de bem e de mal desapareçam e eles façam aquilo sob o ponto de vista mandaram, eu faço. E isso está completamente testado, os russos sabem isso perfeitamente, esses condicionamentos, como é que é feito. Portanto, depende da sociedade, para mim também é uma questão sociológica, depende da sociedade, daí a importância que eu dou, por exemplo, à escola, e quando falo em escola, falo em escola pública, porque há mistura e há variedade, porque é muito possível socializar as pessoas e discutir com as pessoas e as pessoas chegarem a outras conclusões ou pelo menos evoluírem para não chegar às minhas conclusões. Eu quero dar os parabéns de Tomás, porque desde que eu estou neste grupo tenho aprendido imenso e cada vez percebi mais o quão pouco sei e agrada-me isso profundamente, profundamente, profundamente. A Helena já anda aqui há um ano na Academia de Algo. E cada vez sei menos e ainda bem cada vez sei menos e agradeço-vos profundamente. Espera-me, é claro, tem sido espetacular. Mas então já devia saber responder-se podemos saber o que eu venho mal ou não. Pois eu acho que não, acho que não. Podemos saber há tantos bens e tantos mal, eu sei lá o que eu venho mal. Eu gosto da forma como diz bens. Bens. É a mistura do Algarvio com o Alentejano e eu sou uma Alentejana que não sou absolutamente contra as touradas. Isso é que é ou de seis, é? Mistura de Algarvio com Alentejo? Não, a mistura de Portimão com Ciburro. do Centro das Touradas, veja lá, não falo muito alto então. Não, mas eu falo absolutamente contra as touradas. Só lhe queria dar uma chega em relação ao que disse, o António Damásio no Erro de Descartes é precisamente um dos estudos que ele faz. Eu sei, eu já li, eu já li, eu vi. Pronto, com o senhor Phineas Gage, não é? Exato. É precisamente essa conclusão que ele chega também que eu estava aqui a falar. Mas agora eles já descobriram como é que se manipula isso e já há estudos publicados para, assim que o Trump saiu publicaram estudos, porque tem a ver com o caso dos torturadores de Guantanamo e os torturadores estavam no Médio Oriente para se defenderem e invocaram isso que tinham sido condicionados pelos chefes para conseguirem torturar-se ao mínimo remorso e portanto permitiram pela primeira vez a publicação dos estudos que o exército americano tinha feito em conjunto com os russos. Para isso. Portanto, já está publicado ou já está na Science? Esse argumento é a crítica também. Ao contrário dos torturadores, fico com remorso de os estar a deixar aqui muito para além da hora, por isso quero-vos agradecer, mas antes de serem embora eu gostava que, quem quisesse, claro, que deixasse uma resposta sucinta, não vai haver contraditório, está bem, podia só, mas deixasse uma resposta sucinta, oral, que abro o microfone e digam, à resposta, à pergunta, o que são o bem e o mal? Sim, eu sei que é um bocado em cima do joelho, um bocado à pressão, mas tendo em conta aquilo que falamos, e é partindo da pergunta inicial da independência ou não do bem e do mal, e depois da possibilidade ou não de sabermos o que é o bem e o mal, se calhar já está a resposta que eu tenho que sair, tomar, eu tenho aqui os cães que ainda não foram à rua, posso estar em primeiro lugar que eu tenho aqui dois cães que querem ir desesperadamente à rua, se eu soubesse perdi uma cliente aos seus futuros cafés filosóficos, sabe? Obrigada, então não sabe? Não, não sei, nem quer saber, eu não quero ter a certeza, ou não? Não quero é que os cães façam um xixi no tapete, vá lá então. Lá, tchau, tchau. Um abraço. O que são o bem e o mal? Alguém é capaz de avançar em uma hipótese de resposta? Chefe, vamos agora. Maria de Lourdes, claro, força. Ative o som, ative o som. Lourdes, tem que ativar o som, carregue no space, isso. Eu diria muito sucintamente, porque isso é uma questão bastante complexa, que para mim o bem e o mal, a minha bitola, portanto, para o bem e o mal, é aquilo que eu provoco no outro. e no outro, quer ser humano, quer seja animal, não é? Portanto, se eu provoco felicidade, portanto, eu acho que isso é o bem. Se o outro se sente bem, portanto, ter em conta a alteridade. e é nessa relação com a alteridade que eu penso que nós devemos manter esse equilíbrio, não é? Portanto, escolher, embora, eu pense que estava-se a falar há bocado na mentira, não é? E portanto, de uma maneira geral, eu não gosto de mentir, não sou mentirosa, acho eu, mas, por vezes, por exemplo, omito, porque sei que a verdade pode provocar grande problema. e portanto, sei lá, numa situação, por exemplo, olha, até mesmo agora em relação a esta situação, por exemplo, das vacinas, dos problemas, portanto, que estão a envolver toda essa problemática, tenho a minha mãe com 92 anos e, portanto, por vezes, ela põe-me questões e eu omito. Portanto, não digo exatamente a verdade porque acho que isso ia ser mal para ela. e, portanto, tento não propriamente mentir, mas, portanto, não dizer claramente a verdade e o que se passa. Portanto, acho que é nesse equilíbrio em relação ao que o outro pode sentir e como ele se pode sentir que eu, portanto, limito o sentido do bem e do mal. Ok, portanto, essa definição do bem e do mal na sessão da Lourdes teria que envolver essa questão do outro, não é? Da alteridade. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Obrigado. Não sei se mais alguém tem uma resposta à pergunta o que são o bem e o mal. Sei que não é fácil. Micaela? Força, força. acho que o bem e o mal é um espectro ou espectro? Sim. Uma coisa comprida e dentro desse espectro há muitas variadas, não é? Sociais, intuitivas, pessoais, whatever. mas nos seus píncaros, no píncaro do espectro, para o mal está a ação motivada pelo querer que o outro sofra e ter gosto em que o outro sofra. E no píncaro do bem está qualquer coisa que agora não consigo definir mas que é parecido com o querer o bem maior. O pôr o meu bem pessoal do lado para o bem maior. Não consigo desenvolver essa parte do espectro mais. Agora, a parte do mal eu consigo, sim. Quando eu tenho intenção de fazer mal ao outro e tenho gosto de o ver sofrer, isso é a maldade e é isso. Micaela, deixa-me só colocar aqui uma questão. Se eu estiver no seu espectro do bem a querer fazer algo que considero que traz a felicidade a alguém mas sem eu saber estou envolvido num esquema que já me poria no espectro do mal eu estou a olhar para o meu telemóvel e sei a quantidade de sofrimento no terceiro mundo que a confecção deste telemóvel obrigou desde o cavar o lítio para fazer os microchips a mão de obra barata para construir o telemóvel e por aí fora. Portanto, eu parece que estou envolvido num esquema ou num sistema de produção que está no espectro do mal mas a minha ação de comprar o telemóvel e oferecê-lo a alguém por mim ia no espectro do bem. Onde é que eu fico então? No espectro do bem ou no espectro do mal? A minha ação de dar o telemóvel a alguém? Não sei Tomás mas envolve aquela ofuscação de que eu estava a falar há pouco há aqui muitas coisas que nos ofuscam e que não deixam que a ação seja intencionalmente pura por exemplo o facto disto ser completamente aditivo 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 viciante 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 e de por exemplo para a minha sobrevivência para o meu striving econômico o striving é para lá da sobrevivência para o meu sucesso econômico eu preciso disto porque para trabalhar eu preciso disto e são duas ofuscações enormes uma é esse tal vício que vai para além do nosso controle físico até é desregulação física e o outro é a sobrevivência econômica isso ofusca logo se calhar estou a cometer um não bem Micaela então tendo em conta essa ofuscação como é que respondeu à pergunta se podemos conhecer o bem e o mal ou saber o que é o bem e o mal como é que respondeu a essa pergunta respondi assim respondi com os pés fui fazer um clique com os pés porque há uma parte de mim que consegue perceber isto é errado mas depende da situação por exemplo se estiver mais na ponta do espectro mal é evidente se eu observar sofrimento físico provocado propositadamente por alguém no outro aquilo para mim é mal então é um nem sempre não é? sim é por aí ok responder com os pés é bom olha tenho o Adelino com o braço no ar e depois acho que podemos terminar Adelino até chegar a tiver o som ok realmente é uma pergunta muito difícil responder e então socorremos o meu filhinho de oito anos e perguntei-lhe o que é o bem e o que é o mal e ele disse-me o seguinte o bem é quando as pessoas ajudam e o mal é quando as pessoas magoam ora bem eu acho que aqui a questão é saber quando é que a gente está a ajudar e quando é que a gente está a magoar esse é o nosso dilema e são as nossas dificuldades mas o conceito dele acho que está muito bom é ajudar é o bem magoar é o mal muito bom como é que se chama o seu filho? Francisco agradeço ao Francisco teve uma contribuição ótima para o Café Filosófico ah obrigado olha meus amigos um abraço a todos não se esqueçam amanhã temos o o diálogo com o Luís Mendes sobre Nietzsche vai ser ao vivo no Facebook depois vou vou falar sobre vou falar sobre o curso e um bocadinho sobre a estrutura do curso e sobre a relevância e a importância de Nietzsche e na Academia do Diálogo tem já as datas desse diálogo sobre Nietzsche e tenho mais uma surpresa ou outra mas choves direito para a semana também de novos eventos ok e até lá então um grande abraço e muito obrigado tchau abraço obrigado